Oi pessoal, tudo bom? Nesse meu primeiro vídeo eu vou mostrar um aplicativo muito legal, ele se chama Vivino, ele é um escânio de vinho, ele mostra tudo, ele mostra de onde o vinho veio, ele mostra o preço, ele mostra os lugares que você tem que comprar, então ele é muito completinho e bem informativo, então eu vou mostrar como ele funciona, vamos lá? Bom pessoal, esse é o aplicativo Vivino, então vamos iniciar. Ele já abre E ao abrir você pode seguir pessoas também, então eu só tenho esse de amigo Daniel E no tópico classificações, eu não tenho nenhuma classificação ainda porque eu não tenho nenhum vinho escaneado Aí, ao rolar o aplicativo para baixo, ele pede o seu perfil de gosto Aqui, ele mostra as classificações Tem demonstrativos de vinho Vamos colocar Neste Então ele dá todas as informações do vinho Então, no caso, este daqui é Terra Nova Né? Blanc de Blancs Temo e Zic 2008 A média dele É de 3,3 Ele é um vinho espumante E o preço médio E o preço médio É de 23,00 reais Mais para baixo temos Meu registro Ele tem uma safra de vinho E também ele tem opiniões de seguidores A classificação dele no mundo É de 47% E a classificação dele de vinho No Vale do São Francisco É de 14% Ele não tem nenhum ranking No Brasil Ele mostra também Harmonização com comidas Então Ele combina com carne de porco Peixe, salmão, atum E etc E mariscos A uva dele É Chardonia Chardonai Chardonai E Chenin Blanc A vinícola dele É Miolo Winnie Grupe Rio Grande do Sul No Brasil Aí ele vem com notas de produto Leva intensidade de cor Tonalidades Amarelo Esverdeada E Perlage Fina E Persistente Seu aroma Resalta O carácter Carácter frutado Frutas Frutas tropicais Floral Rosas E Margaridas E Especiarias Baunilha E mel Bom frescor Equilíbrio E Retrogosto Agradável Aí também Ele mostra Comparações De safra E Ele também Vem com Localizações De Onde Você pode Comprar No caso Aqui Ele Estava Vendo Imigrantes Bebidas 5 Km E Baby Beef Santo André Bom galera Bom galera Esse é o aplicativo Vivino Nos próximos vídeos Eu vou Mostrar Para vocês Como ele Funciona Na prática Até logo